Atualmente, Fabinho é um dos principais jogadores brasileiros na Europa, titular absoluto no Liverpool. Mas você sabe de todas as dificuldades que ele teve que passar pra estar onde está hoje? Vamos ver isso no vídeo de hoje. Então já deixe o seu like aí, irmão, porque é muito importante. Mas antes de começar o vídeo, se você quer comprar a camisa do seu time de coração, passe lá no Instagram da DM Sports. Porque lá os preços são bem abaixo do mercado e os produtos são de extrema qualidade, totalmente primeira linha. Se não for comprar, pelo menos segue lá os caras porque eles são muito gente boa e estão dando uma força pra gente aqui no canal. Fabio Henrique Tavares, mais conhecido como Fabinho, nasceu no dia 23 de outubro de 1993 em Campinas, São Paulo. Filho de Rosângela Tavares e João Roberto Tavares. Quando Fabinho nasceu, eles já tinham dois filhos. Assim, o pequeno Fabinho era o caçula da família. Por causa disso, ele sempre foi muito mimado pelos pais. E como quase todas as crianças na época, Fabinho tinha o sonho de se tornar jogador de futebol profissional. Fabinho começou a jogar futebol na escola com apenas 7 anos de idade. Depois da escola, ele jogou futebol com sua equipe juvenil local, o Paulínia FC. Desde pequeno, o talento de Fabinho pro futebol era notável. Ele era conhecido por sua forte determinação durante as partidas. Tanto que o técnico do Paulínia, Eric Martins, sempre destacou sua dedicação, comprometimento, disciplina e determinação tática. Até mesmo seu pai, Roberto, afirma que seu filho priorizava o futebol. Tanto na escola quanto no clube. Todos diziam que ele tinha talento. Ele sempre teve um chute muito forte e a habilidade de um jogador versátil. Logo depois, aos 12 anos, Fabinho começou a praticar futebol de campo. Assim deixando o futsal mais de lado. Foi nesse mesmo período que a coisa começou a ficar mais séria. Fabinho deixou o clube da cidade local para se aventurar no Fluminense. Foi no clube carioca que Fabinho desenvolveu seu futebol. Ele sempre foi muito alto e forte. Por isso, sempre jogava uma categoria acima da sua idade. O talento do menino para o futebol era anotado por todos da comissão técnica tricolor. Por isso, rapidamente, Fabinho foi promovido ao elenco principal. Mas ele nunca sequer jogou pelo time de cima do Fluminense. Sua única aparição foi em 20 de maio de 2012. Quando mesmo ficou no banco de reservas na partida contra o Corinthians. Partida que o Fluminense venceu por 1 a 0. Mesmo sem nunca ter jogado pelo Fluminense, Fabinho foi contratado pelo Rio Ave de Portugal. Esse período no clube português foi muito importante na carreira do mesmo. Foi lá que ele conheceu o super e lendário agente de futebol Jorge Mendes. Jorge deu um conselho muito importante para a carreira de Fabinho. Ele disse que o brasileiro devia se transferir para o Real Madrid B. Pois lá ele teria mais oportunidades de vingar na Europa. Como Jorge era empresário de José Mourinho, então treinador do Real. Ele contava com isso para Fabinho engrenar de vez. Fabinho então seguiu o conselho e se juntou ao Real Madrid B. Mas como nem tudo é um mar de rosas, as coisas não saíram como planejado no Real Madrid. Fabinho fez apenas um jogo pelo time principal. Na verdade, jogou apenas 14 minutos. E deu uma assistência para o sexto gol de Ângel de Maria. Na vitória por 6 a 2 pela La Liga contra o Málaga. No estádio Santiago Bernabéu. José Mourinho, que era o cara que daria mais oportunidades a Fabinho, estava prestes a ser demitido do Real Madrid. Assim estragando os planos do agente Jorge Mendes. Visto que não teria mais chances com o novo treinador do Real, Fabinho foi emprestado ao Mônaco em julho de 2013. Ele estava determinado a jogar tudo e um pouco mais no clube francês. Tanto que o jogador ficou conhecido por sua raça e determinação de aço. Como dizem na gíria, ele dava a vida em campo para fazer o clube vencer. Seu primeiro gol pelo Mônaco foi o quinto na vitória por 6 a 0 sobre o Lênis. Nas quartas de final da Copa da França, em 26 de março de 2014. O contrato de Fabinho foi estendido por mais uma temporada. E ele marcou seu primeiro gol na Liga dos Campeões em 9 de dezembro. Selando a vitória por 2 a 0 sobre o Zenit. Ajudando o Mônaco a chegar às oitavas de final como líder do grupo. Já em 2015, o volante brasileiro assinou seu contrato em definitivo com o clube francês até 2019. Fabinho estava ganhando bastante reconhecimento na Europa. E então ele começou a ser disputado por diversos gigantes do futebol. Entre eles estava o Manchester United. Na época treinado por José Mourinho. Mas Fabinho acabou optando em se juntar ao Liverpool de Jurgen Klopp. Claro que com a grande influência do amigo Roberto Firmino. Que ficou conhecido na época como Agente Bob. No Liverpool, Fabinho demorou um tempinho para se adaptar. Mas depois de 3 meses no clube, ele já era titular e homem forte no meio de campo de Klopp. Fabinho participou da melhor campanha do Liverpool na história da Premier League. E está com os Reds na final da UEFA Champions League jogando muito. O único que não veio isso é o tit, mano. Porque deixou o cara de fora da convocação da Copa América. Inexplicável. Então, Fabinho, parabéns por sua carreira. Desde cedo, todos já viam que seria um grande jogador. E, enfim, se tornou esse grande jogador no Liverpool. Talvez até entre os top 5 melhores da Europa atualmente. E, rapaziada, se vocês gostaram da história do Fabinho, não esquece de deixar o seu like aí embaixo. E se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias sempre aqui do canal. Por hoje é isso. Um grande abraço para o Francesco. É nóis. Fui. Fui.